Oi, eu sou a Bia e seja bem-vindo ao Com Amor Livro. Tudo bem com vocês? Vamos para as minhas leituras de abril. Bia estava leitora esse mês, mais ou menos, porém sim, às vezes não. Vai depender aí. Vocês vão ver durante o vídeo. Não se esqueçam de já curtir agora, no iniciozinho, porque isso já ajuda demais no engajamento, de se inscrever nesse canal e de me acompanhar nas outras redes sociais, tá? Existem formas de vocês, além de me seguirem no Instagram, na Roxinha, Ajudarem o Com Amor Livro, que é por meio do Mélios, Cuponomia e Amazon. Os links vão estar aqui embaixo, caso vocês queiram usar e me ajudar. No mês de abril, eu li mais agora, nessa última semana, por conta da Maratona Literária de Páscoa, mas eu também li alguns livros no início do mês. Um deles foi Electric Love, de uma autora nacional da Bia. Eu acho que é Bia Fernandes, se eu não estou enganada no nome dela. Ele estava disponível no Kindle Limited, não sei se ainda está, mas eu vou deixar aqui a informação para vocês. Eu dei três estrelas e meia na época, e eu realmente não me lembro. O início do mês, para mim, já é um lugar muito distante para acessar essa memória. Mas eu tenho um sentimento muito bom pelo livro, que, na minha cabeça, eu poderia ter dado quatro estrelas. Então, eu realmente não sei o que aconteceu, alguma coisa deve ter me incomodado. Provavelmente, mas vocês também não vão querer exigir muito de mim, porque no início de abril eu estava na correria pré-prova, então... Enfim, mas a história é muito boa para quem gosta de uma coisa mais perigosa, mais de vingança e tal. Ele vai contar a história da Safira e do Logan. Eles vão fazer parte de fraternidades opostas em uma faculdade. Só que aqui, nesse mundo, nesse universo, a gente não tem essas fraternidades que são só, tipo, ah, fraternidade de amigos que bebem e tal. Não, essas fraternidades são rivais e as pessoas têm medo de algumas, elas têm território próprio. Então, tem essa vibe meio diferenciada, já traz esse ar mais perigoso mesmo para a história. E aí, a Safira vai descobrir algumas coisas e, para ela poder conseguir uma prova de algo aí que ela está necessitando, ela vai precisar se envolver com o Logan. Só que, claro que o Logan, que é esse nosso bad boy, não é tudo aquilo de ruim que dizem. Ele tem o seu lado bom e esse lado vai mexer com a Safira. Assim como a Safira, que é uma mulher extremamente forte, independente, que ele e o amigo dele carinhosamente amadinho e me gera, também tem o seu lado maravilhoso, lindo e perfeito. Então, eles vão acabar se envolvendo de verdade e a história aí vai se desenvolver. Gostei muito, muito boa mesmo. É isso. Ah, e agora eu vou falar do outro livro que eu li, que foi Amores Verdadeiros, da Taylor. A Taylor, que também é autora de Os Sete Maridos de Evan Hugo e Daisy Jones and the Six, fazem muito sucesso. Nesse livro aqui, a gente vai ter a história da Emma. A Emma que era casada. Acontece que o marido dela sofreu um acidente e foi dado como morto. Não encontraram o corpo. E ela sofreu demais, porque era o amor da vida dela. Depois de um tempo de luto, ela encontrou um velho amigo da infância dela, da adolescência dela, e eles vão desenvolver um romance. E quando esse romance já está mais desenvolvido, o marido dela volta e encontram ele. Ficou todo esse tempo numa ilha, perdido. E ela vai se ver nesse dilema, né? Se ela vai ficar com o marido ou se ela vai ficar com o noivo. Então... E assim, é uma história muito complexa mesmo. Vai mexer muito com o leitor. Porque realmente a Taylor vai conseguir mostrar pra gente as diferenças entre eles, mas principalmente em relação à Emma. O livro, ele é um romance, mas ele se trata da Emma. Vocês vão ver isso no decorrer da história. Eu amei. Eu acho... Eu acho não. Eu dei cinco estrelas pra esse livro. Eu só não favoritei porque eu fiquei no final. Eu não gosto de livro que tem Triângulo Amoroso por isso. Porque ele me deixa com essa sensação de perda pela outra pessoa. Por mais que eu tenha ficado feliz com o final, eu fico com aquele sentimento triste de perda. Que é o sentimento que eu imagino que a Emma deve ter sentido também. Então, pode ter sido proposital. Pode ser. É o que tudo indica. Mas eu não consegui favoritar por isso. Mas é um livro excepcional. A escrita da Taylor é sinistra de tão boa. E a história é perfeita. Leiam que vocês vão gostar muito. Ele é da editora Paralela. Então, vocês sabem, né? Que as falas não vêm em travessão. Elas vêm em aspas. E ele tem 287 páginas. Deixa eu abrir aqui no iniciozinho pra vocês. Mas ele é assim. Sua diagramação. Tá? E a capa também eu acho tudo. Porque, ó. É o marido aqui tentando alcançar ela e o noivo. Ai, gente. Eu achei perfeita. Tudo. Tendência. Tendência. Mimos. Depois de Amores Verdadeiros. Ainda ali pelo início, até o meio de abril. Eu também li Six of Crows. Que é a continuação. É uma duologia. Six of Crows com Crooked Kindle. No mesmo universo, né? No Grishaverso. De Sombra e Ossos. Só que são personagens diferentes. E um lugar diferente ali do... Do espaço onde eles estão. É... Eu acho que é país. Um lugar diferente do país. Provavelmente. Deixa eu dizer pra vocês que tem as minhas reações desse livro. Todas tanto no TikTok quanto no Instagram. Então, se vocês quiserem ver como foi o surto, vocês podem ver. Esse livro foi 5 estrelas favoritado. A gente vai ter... Vão ter seis pessoas aqui envolvidas. Se passa ali numa parte... Numa das partes mais pobres e violentas desse país. Essas pessoas são, de sua grande maioria, ladrões. Assassinos. Que precisam de dinheiro pra sobreviver, né? Então, fazem parte de gangues. Então, precisam pagar sua dívida pra poder se verem livres de fato. E levarem sua vida normal. E o principal, que é o Cash. Ele é meio que o líder. Ele vai receber uma proposta. De uma quantia exorbitante gigante de dinheiro. Que vai conseguir comprar a liberdade de todos eles. E eles vão poder ser felizes pro resto da vida com esse dinheiro. Só que é praticamente uma missão suicida. Eles têm que invadir ali uma prisão extremamente protegida. Pra resgatar um prisioneiro. E aí, ele vai chamar os amigos dele. A equipe dele. As pessoas que ele sabe que vão topar. E que vão conseguir ajudar ele nesse plano maluco. E, gente. Meu Deus. Não parece. Eu já falei super mal de sombriosos aqui nesse canal. Já. Mas parece que é outra coisa. Entendeu? Parece que não é a mesma coisa. Não é. O que Sombriossos, na trilogia, não teve de emoção. Vocês vão encontrar nas primeiras dez páginas desse livro. Tudo tá aqui já. Então, é um livro extremamente fluido. Assim, rápido. E com descobertas incríveis. Os personagens foram extremamente bem construídos. Criaram relações entre eles. Que vocês vão ficar, assim, presos. Igual eu fiquei. Vocês vão amar. Vocês vão odiar. Vocês vão sofrer. Vocês vão rir. Vocês vão surtar. Porque, realmente, é surto atrás de surto. Porque tem tudo pra dar errado. E dá errado. Mas também tá certo. Entendeu? É uma viagem muito louca. Eu gostei demais. E eu comparei muito. Quem já leu Trono de Vidro? Eu comparei muito o Kaz daqui com a Aelin de Trono de Vidro. Porque a Aelin é muito igual a ele. Eles fazem um plano todo que só eles sabem. Entendeu? Eles não compartilham uma parte do plano pras outras pessoas. Então, quando a gente lê, tá todo mundo dizendo assim. Caraca, cagada. Foi merda, mano. Se ferrão. E não sei o quê. E o Kaz tá rindo. Porque ele saiu exatamente como ele planejava. E no final não deu cagada. Deu certo. Entendeu? Então, é muito parecido com a Aelin. Eu gostei muito. E me apaixonei, gente. É isso. Vamos para o próximo que é Crooked Kindle em breve. Ele veio pela editora Gutenberg. Eu já mostrei esse livro pra vocês, eu acho. Em algum vídeo aí que eu fiz. Mas eu vou mostrar de novo a diagramação dele. É muito confortável. Eu gostei. Eu só achei assim. A linha. O espaçamento entre as linhas muito curto. Eu achei que poderia ter sido maior. E aí, ele é dividido em partes. E cada parte ele vem dividido assim. Tá? É isso. Cinco estrelas. Favoritado. Agora a gente vai para os livros da maratona. Eu era do time 100% Cacau. O time 100% Cacau tinha cinco tópicos que tinha que preencher. Era o maior livro da estante. Um livro fora das suas mãos de conforto. Um livro que você abandonou. Um livro nacional. E um livro 880. As pessoas amam ou as pessoas odeiam. E aí, a minha TBR era o roubo. Para a autora nacional. Que no caso seria a Paula Alexandra. O maior livro da minha estante. Que é Trono de Vidro, Reino de Cinzas. O último. Que tem 938 páginas. Aí, o livro 880. Era Laila. Da Colin Hoover. E o que eu abandonei fora da zona de conforto. Eu coloquei o mesmo que era em Águas Sombrias. Porque eu já ia ler Trono de Vidro. Que tem 938 páginas. Então, eu imaginei que eu não fosse dar conta. E realmente faltou ler em Águas Sombrias. Fiquei ali em 21%. Infelizmente, não consegui bater a meta. Mas eu também não fiquei triste. Porque eu realmente achei incrível o fato de eu ter conseguido ler. Reino de Cinzas em 3 dias. Então, tá ótimo para mim. Entendeu? Tá ótimo. Mas eu vou começar falando de O Roubo, da Paula Alexandra. Esse é o livro físico. Infelizmente, eu acho que ele não está mais disponível. Porque foi uma campanha no Catarse. Para quem apoiou. Que comprou o livro. Mas ele tem disponível em e-book na Amazon. Ele vai contar... Ele é um romance de época. E a protagonista é uma pirata. Eu acho que ele se classifica, na verdade, como um conto. Porque ele é bem rapidinho. E o final do e-book é muito triste, gente. Porque ela diz... A própria Paula Alexandra diz que... Quando ela foi fazer, foi dito que eles precisavam usar um objeto em comum. Que, no caso, são as máscaras que a pirata precisa roubar. Vou já explicar para vocês. E o final não podia ser feliz. Então, o e-book tem um final que não é feliz. Mas aqui a gente tem umas partes extras. Que são maravilhosas. Basicamente, a gente tem a nossa pirata aqui. Joana. E aí, Napoleão assinou um tratado, eu acho, que proibia os piratas de trabalharem. Porque, na época, era possível isso. Então, eles estavam... Ela e o pai dela. Ela é uma pirata junto com o pai. Eles precisam se estabelecer em algum lugar. Porque pena para piratas que forem pegos é a pena de morte. Então, eles precisam se estabelecer. E para isso, eles precisam ter dinheiro. E para eles terem esse dinheiro, eles precisam roubar. Eles já têm uma máscara. Mas existe outra. É uma máscara preta e uma máscara branca. Eles já estão em posse da preta, mas eles precisam roubar a branca também. Para conseguir mais dinheiro do que eles conseguiriam só com a preta. Então, ela tem uma missão. Que é seduzir o cara que vai estar em um baile de carnaval lá em Paris. Para conseguir pegar a máscara branca dele. Acontece que ela esbarra com o Sir Philip. Que é exatamente a pessoa que ela está procurando, mas ela ainda não sabe. Ela se encanta por ele. E ele por ela. É tipo amor à primeira vista. E aí, ela descobre que ele é quem ela tem que roubar. É realmente... Gente, sério. É muito bom. É muito bom mesmo. Eu dei cinco estrelas e eu amei. A escrita da Paola é sensacional. Foi o meu primeiro contato com a escrita dela. E eu realmente pirei. Incrível. Perfeito. Depois leiam no Kindle que está disponível, tá? Aí, agora, a gente vai para uma opinião um tanto quanto polêmica. Eu li Laila, né? Colin Hoover e tal. E eu li esse livro. Eu já estava com o pé atrás com ele. Porque ele realmente é muito 8,80. E a maioria das pessoas não gosta dele. A sua grande maioria não gosta. Mas eu queria ter propriedade para falar mal dele. E aí, eu li. Durante... Quando eu cheguei assim na metade do livro, eu estava odiando o que estava acontecendo. E eu odiei realmente o que aconteceu. Odiei com todas as minhas coisas. Eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com repulsa, com nojo do que estava acontecendo. Mesmo, gente. De verdade. Eu não estou dizendo assim que... Ai, o que foi... O que aconteceu aqui foi legal. Não! Mas eu gostei do livro. Não do que aconteceu, obviamente. Eu vou tentar explicar melhor. Mesmo eu odiando o que estava rolando, eu não conseguia largar. Eu precisava saber o que ia acontecer. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu estava... Assim, mano. Eu preciso saber. Eu preciso entender. Ai, meu Deus. Eu preciso terminar esse livro. Sério, nesse dia, eu almocei e eu só fui comer de novo quando eu terminei. 11 horas da noite. Porque eu não consegui parar. Eu não consegui. E fazia muito tempo que o livro não me prendia desse jeito. Eu não estou dizendo leiam porque ele é bom. Não. Porque é muito nojento. Me deixou com muita raiva. Eu não concordo. Mas a escrita da Colin Hoover é uma coisa que eu não consigo, cara. Que mulher inteligente. Eu gostei muito mesmo. Estou indo contra a maioria por conta disso. Porque eu realmente gostei. Eu gostei das... Não das... Eu não sei explicar. Gente, está vendo? Eu não consigo explicar. Mas é porque eu gostei. Não é um livro que eu quero reler. Entendeu? Não é um livro que eu pretendo reler. Mas eu gostei. E dei 5 estrelas. Mas eu odiei o que aconteceu, tá? Eu não estou passando plano para ninguém aqui, não. Não estou passando plano. Quero deixar isso bem claro. Eu odiei o que aquele personagem fez. Muito demais. Inclusive, não gosto dele por conta disso. Eu achei super errado. Mas, gente. Eu acho que era exatamente esse o objetivo da Colin. Você odiar o que aconteceu. E se você gostou do que aconteceu. E achou fofo e finais felizes para sempre. Realmente, talvez aí tenha um problema. Mas ela fez isso para a gente não gostar. Então, ela é uma gênia. Realmente. 5 estrelas. Já que te amo. Porém, é isso. E aí, a gente vai para o último livro. Que, na verdade, foi o primeiro que eu terminei de ler. Mas que eu queria deixar por último aqui para vocês. Que é Trono de Vidro, Reino de Cinzas. Tenha uma reclamação. Ai, eu não mostrei. Perdão. Não mostrei a diagramação de Layla. Que é da Galera Record. Mas é a diagramação normal da Colin. Vou ver, tá? Ele é assim. Assim. Perfeito. Trono de Vidro, Reino de Cinzas. É da Galera Record. E eu tenho uma reclamação. Olha só isso aqui. Gente, faz um negócio que não sai. Eu fui lendo. E aí, eu tinha que segurar o livro. Então, eu segurava aqui. E saiu. Saiu. É isso. O velhinho chega reclamando aqui de mim. Porque eu estou falando. Minha filha, eu estou gravando o vídeo. Você que está errada. Tá? Enfim. Gente, eu achei assim. Que sabor. Né? Que sabor. Eu não achei que a autora. Ai, é um livro gigante. Ela enrolou. Não. Eu acho que se contar tudo que eu achei. Hum, está enrolando aqui. Dá umas cinco páginas. Sério. Porque são muitos personagens. Durante toda a série de Trono de Vidro. A gente vai conhecendo muitos personagens. Vai entendendo a história de muita gente. E nesse livro, como é o último. E a guerra de todos os mundos da vida do mundo. Então, todo mundo está nesse livro. E eu achei genial ela ter conseguido dividir. Para a gente fazer parte do que estava rolando. Em cada pedaço ali do mundo. Em cada conspiração. Em cada planejamento. Então, eu acho que 938 páginas ainda foi até pouco. Poderia ter tido até mais se ela quisesse. Porque realmente tiveram muitas coisas aqui. Muitos acontecimentos. Eu achei... Foi um final de série. Ela fechou com chave de ouro, gente. De verdade. Eu estava com muito medo de ler esse livro. Por conta de ser o último. E de cagar tudo. Igual aconteceu com o Divergente. Mas não aconteceu. Ela fechou muito bem a história. Tudo muito bem encaixado. Muito bem enquadrado. Eu chorei pra caramba. Eu ri pra caramba. Eu fiquei nervosa pra caramba. E foi uma leitura que por mais que fosse extensa. Não só no tamanho. Mas pela quantidade de informações. Eu achei que eu fosse demorar um pouquinho mais. Fosse ficar cansada da história. Ter que precisar parar um pouquinho. Pra fazer uma outra coisa. Mas isso não aconteceu. Foi uma história que eu fui embora. E parei mesmo. Só porque eu tinha que dormir e comer. Senão eu não teria parado. Amei. Muito. Eu queria demais que tivesse um... Um livrinho assim. Bem pequeno. Só com epílogos. Igual, tipo, tem em Os Bridgerton. Tem em alguns outros casos. Por exemplo, Amores Improváveis. Que foi lançado agora. Queria muito que a Sarah fizesse isso. Só pra gente matar a saudade desses personagens daqui com o tempo. Porque que série sensacional. E agora a gente tem realmente o que falar. Qual é o teu livro favorito? É a série Trono de Vidro. Sem dúvida nenhuma. Porque foi uma série que... Meu Deus do céu. Eu consegui sentir absolutamente tudo no decorrer da história. E a escrita é incrível. E tudo é incrível. E meu Deus do céu. Eu sou cadelinha real desses livros. Não tem como. Leia um Trono de Vidro. De verdade, é muito bom. E é isso. Outra coisa que eu quero ler da Sarah. Jamais. Talvez Crescent City. Mas eu não tô pronta agora pra uma leitura grande assim. Quero livros mais curtos. Depois de ter lido tudo isso. Mas vamos ver se vem aí. Tem muitos livros ainda que eu preciso terminar. Então, por enquanto, não vou ler Sarah. Tem aí Corte de Espinhos e Rosas. Que a galera quer que eu leia. Talvez venha. Talvez. Mas eu preciso... Sabe? Eu ainda não tô pronta. Ainda não tô pronta. Vamos esperar que uma hora venha aí. Entendeu? Uma hora venha aí. E é isso, meu povo. Esses foram os lidos no mês de abril. Vou tentar trazer sempre. Todo mês. Os lidos do mês pra vocês. Que já serve também como indicação, né? Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. De deixar o seu curtir. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau.